Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E o vídeo de hoje eu trouxe, né, uma make que eu tô muito acostumada a usar ela pra sair, pra tirar foto, pra tudo, gente. Eu uso ela pra tudo. E fazia tempo que eu não fazia, não trazia ela aqui pro canal, então eu resolvi trazer ela hoje. Tô com a roupa aqui meio amarrotada, mas tudo bem. Vou ensinar pra quem não sabe, né, me acompanha há pouco tempo, eu vou ensinar ela. Tô tomando uma coca aqui, que eu sou muito saudável. E bora lá, né, ver como que eu faço essa make. Bom, pra começar uma make, é sempre bom hidratar a pele, tá? Isso é muito importante. Vou hidratar com isso aqui, com o serum, tá? Inclusive, ele já tá acabando. Mas, né, eu vou usar ele até o final, porque eu sou pobre e não tenho dinheiro pra ficar comprando. E eu passo... Nossa, horrível. É, eu passo ele aqui no rosto. Esse eu passo bastante mesmo, porque ele é muito bom. E ele seca. Passo aqui no rostinho todo, nesse rostinho de boneca. Bom, a minha sobrancelha não tem muito segredo. Eu vou delimitar ela, e vou delimitar ela com a própria base mesmo, da cor do meu rosto. Porque aí eu acho que fica bem mais fácil. E a base que eu uso é essa da Ruby Rose, chocolate 2. Depois que eu delimitei a sobrancelha, eu vou voltar com a base. E vou terminar de aplicar ela no meu rosto. Nem sei porque eu tô passando muito. Nossa, eu exagerei. Mas tá. Bom, a base espalhada, agora eu vou tirar esse excesso de base da minha boca. Que eu odeio ficar com a boca cheia de base. E vou limpar meu pince também, os doceco. Qual que é o próximo passo? Que é um passo que eu amo. Ruby Rose, de novo. Eu uso base pra fazer o ponto de iluminação. Eu adoro. E eu vou dar três pinguinhos embaixo do meu olho, ó. Uma, duas, três. Do outro lado a mesma coisa. E um no queixo, né? Tô esquecendo o queixo. E vou espalhar essa base, né? Naquele triângulo, sei lá como que fala. Então, ó. Vou vir com batidinhas. E espalhar. Até que ficar mais claro. Aí eu puxo aqui pra cima. Mas isso aí vai da preferência de vocês, tá? Não é obrigatório. Mas eu adoro puxar pra cima. Que eu acho que fica um efeito bem legal. Ó. Espalhem bem, tá? Isso é muito importante. Espalhar bem. Pra não ficar aquela coisa marcada mesmo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pó que é mais escuro que o tom da minha pele. E vou fazer o contorno. Tá bem quebradinho o meu pó, então... Não vou mexer nele muito. Mas é um pó que seja escuro. Mais escuro que o tom da sua pele. E agora no nariz. Pra dar uma afinadinha no nariz. Eu tô pegando o pincel assim, ó. Porque eu não tenho pincel de passar assim. Então vai esse mesmo. Daí eu faço assim pra não ficar muito marcado. Aí, gente. Pra selar esse ponto de iluminação que eu fiz. Eu vou pegar esse pó aqui, que é mais claro. E vou aplicar aonde eu passei a base mais clara. Tá vendo? Pra selar mesmo. Já que é muita base que tem aqui. Então a pele fica mais úmida. E transfere mais fácil. Né? Daí eu aplico aqui. Na testa. Que minha testa sempre tava brilhando. Do nariz. E aqui, ó. Aí a gente vai deixar secar um pouquinho. Enquanto seca. Eu vou passar cola nos meus cílios. Rostiços. Esses cílios é muito top. Eu adoro ele. E hoje eu vou colar só os cílios mesmo. Eu não vou fazer delineado. E a cola sempre da Macrylan. Eu adoro a cola da Macrylan. Porque ela é maravilhosa, gente. Vou deixar secando essa cola um pouco. Aí eu vou tirar o excesso desse pó mais claro. E é só pegar bem de levinho, ó. Tirem o excesso desse pó mais claro. Aí eu vi aqui que a cola ainda não secou. Então, o meu blush vai ser... Eu vou usar isso aqui. Que é o Lip Tint. Adoro. E eu, gente, sempre passo o blush ou o Lip Tint nessa região assim. Eu faço isso até hoje. Eu sei que a moda já acabou, né? E eu acho muito fofinho. Peguei um pincel e devagarzinho, ó. Com a mão bem levinha. Vem espalhando. Vai ficar meio estranho assim no começo. Mas é só espalhar, tá? Me julguem. Um pouquinho aqui, ó. No centro do nariz também. Pra ficar bem vermelhinho. Ó. Eu amo a pontinha do nariz bem. Vermelhinha, sabe? Vou passar máscara. Eu uso essa aqui. Gente, eu sempre borro quando eu vou passar. Eu não sei o que acontece comigo. Misericórdia. Aí, eu vou colar os cílios agora. Ele já tá bem sequinho. Porque ela não vai ficar... O cílios não vai ficar sambando. Ele vai simplesmente encaixar no seu olho e pronto. Ó. Essa make é tudo pra mim, gente. Olha aí. Colar aqui. Olha que lindo esses cílios. E como eu disse, que é uma make coringa. Então, eu posso usar com vários tipos de batom. Qualquer coisa na boca. Vocês sabem que eu sou piolho de lip tint. Gente, eu vou passar o lip tint porque, né? Pra ficar bem mais naturalzinha. Mas se vocês quiserem passar aquele batonzão, também combina super. Porque essa make realmente combina com muita coisa, gente. Só um pouquinho também. Pra ficar bem natural mesmo. E, gente, pra finalizar, tá? Porque vamos finalizar. Eu vou pegar minha paleta de iluminadores. E vou aplicar um pouquinho na pontinha do meu nariz. Ó. Vou pegar isso aqui que é mais rosadinho. Na pontinha aqui, ó. Do nariz. Já fica aquela... Aí, ó. Tem essas duas cores que é umas cores mais bronze. Eu vou pegar... E vou aplicar aqui no meu colo. Porque... Ó. Só pra dar um... Um glancing, sei lá. Passar mais aqui no ombro, perto da tatuagem. Aqui, né? E... Um pouquinho aqui, ó. Não gosto muito de passar. Mas, sei lá. Hoje tá merecendo. E é isso, gente. A make. E aí, o que vocês acharam? Hã? Ficou bom, não ficou bom? Pentear esse cabelo, né? Pra ficar mais bonitinha aí pra vocês. É isso, gente. O que vocês acharam desse... Não esqueçam de deixar o like de vocês. Me sigam no Instagram também, tá? E ativem o sininho. Porque nem sempre o YouTube entrega os vídeos da gente. E eu tô super flopada aqui no YouTube. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make. Compartilha esse vídeo. E se inscreva no canal, se você não é inscrito. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend